Olá, o próximo diálogo vai receber a professora Renata Carones Borja, mais graduadíssima em língua portuguesa, com muitas especialidades, mestrados, doutorados, enfim. Renata, qual é a importância de falar e escrever bem? Falar e escrever bem impactam tanto a vida pessoal como a vida profissional. Não percam o programa. Pessoal, está demais. Vocês vão se deliciar com isso. Até lá.